Música Começa agora o Diário de Pernambuco TV O programa de hoje traz Bruno Vilela em seus 20 anos de produção nas artes plásticas Na última semana de sua exposição Hermes, Bruno monta novo ateliê, fala da trajetória e de como surge e continua uma obra Música Eu estou começando a trabalhar num ateliê novo, aqui é o escritório, é o lugar onde eu tenho as minhas referências, onde eu guardo livros Então aqui é de onde vem as referências, então antes, no passado eu tinha uma inspiração, tinha uma vontade de fazer uma obra E já partia para o papel, para a câmera E de 2010 para cá eu decidi começar a usar os cadernos Então você começa a queimar as ideias nos cadernos E a partir disso você consegue pinçar, entendeu? O que há de melhor Então, um exemplo que eu tenho para dar é esse aqui Esse foi o meu último, não é o que eu estou fazendo agora, esse foi o último Então daqui eu comecei a fazer vários estudos, inclusive daqui já surgiu a história do São Sebastião Então, isso também se transformou numa pintura que é o ponti de Ifsi Então isso está aqui, eu não sei se eu vou usar ou se eu não vou, mas está aqui Tudo vem daqui, sabe? Dos C-C-C-C-C-C-C-C-A-D-D-D-E-R-N-E-N-E Esse é o C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C BANG-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C colagem. Então, tenho aqui um livro de anatomia, um sabonete que eu ganhei de presente, e aqui Salomé, que é uma influência claramente orientalista. No século XIX teve um movimento de pintura chamado Orientalismo. E é impressionante ver que no século XIX, pintores viajaram para o Neoriente e fizeram igual, e eu ganho um sabonete presente que tem a referência disso aí. O que é que eu costumo fazer? Usar essas referências do meu dia-ne-dia. Depois de pegar ela aqui, eu vou estudar na internet. Quem foi ela, entendeu? Isso aqui é o primeiro trabalho que eu estou fazendo no novo ateliê, que era o quarto onde eu dormia com o meu irmão. sendo gravado aí por vocês, né? Bastante interessante isso. Então, nesse instante aqui, eu estou fazendo algo totalmente livre, que não tem nenhuma intenção, não tem nenhuma função, porque daqui no futuro é que eu vou pensar e ver o que é que eu vou usar para fazer obras mesmo, sabe? E aqui, a gente tem umas publicações que eu consegui fazer, que são essas aqui. As principais são essas aqui. Vou tirar aqui. Em 2013, eu fiz esse aqui que chama Animatatak e abre com meu avô uma fotografia e vai fechar com a minha avó. E isso tá ali, ó. Então, aqui você tem a fotografia desse meu avô e aqui você tem a fotografia da minha avó. Então, a memória de família e as fotografias de família sempre entram no trabalho de uma maneira ou de outra, né? Eu vou deixar já marcado aqui, ó, Salomé. Quem foi Salomé? Apareceu aqui a minha avó e 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 a minha avó. Eu tenho aqui uma espécie de sinopse. Se isso me interessar, eu vou aprofundar, né? Neta de Herodes. Ela é apontada como responsável pela execução de São João Batista. Apenas. Então, sem querer, eu fiz algo aqui que eu já tenho uma referência. Num caderno meu, Salomé. A aparição de Morro. É uma pintura que tá no Louvre. Eu já havia feito isso em 2016. Aqui a gente também tem essa linha vertical, Hírculos, né? Isso é que vai me guiando, entendeu? Então, isso aqui pode me trazer uma cor, pode me trazer a história de Salomé. Eu querer, eu ter a vontade de transformar isso numa pintura, sabe? Se eu quiser pintar agora Salomé, eu vou fazer ela a partir desse estudo antigo. Não desse aqui, né? Todos os livros que eu fiz, eu procuro trazer também os estudos. E é, assim, algo tão importante pra mim e verdadeiro que termina indo pra minha pele através da tatuagem. Então, em geral, uma série importante eu transformo também numa tatuagem, né? Eu sempre quis seguir a carreira de artista, né? No meio do caminho eu fui grafitar, barbo o at-show e tal, pra sobreviver. Dez anos depois eu passei também a fazer design, né? Então o design também atrapalhava bastante o trabalho, né? E só a partir de 2010 é que eu me dediquei completamente na arte. É importante você ter um reconhecimento, seja das áreas das instituições, da crítica, do mercado. Mas o que é mais importante nessa trajetória é que de 2010 para cá, mesmo com autos e agios, eu consigo viver e fazer só arte. Isso já é uma riqueza, isso já é o luxo. Desde 1998 que eu venho estudando as religiões comparadas, um estudo de uma religião vai levando a outra. Todas essas religiões, ancestralidade, essa tradição de misticismo, tudo isso veio do Egito. E tudo que tinha no Egito vem de um sábio chamado Hermes Trismegisto. Então existe uma relação entre o pensamento hermético e outras religiões. Então, através disso, eu decidi também fazer uma relação entre os meios, onde o meu trabalho, a minha pesquisa, se encontra numa fronteira com o pensamento hermético. É isso. Então, já tem uma telinha aqui que foi preparada com óleo, mas também sem compromisso. Então, eu também não tenho ideia do que é que vai ser ou se depois eu vou preencher, não vou. Enfim. Pronto, é isso aqui a base de álcool. Eu acho que eu não sei o que é que vai ser ainda, mas é assim que o trabalho vai surgindo. Então, é uma relação entre um certo caos, né? Que depois vira algo mais sistemático, né? Com pesquisa. Então, tudo é uma sequência, sabe? E a pesquisa é fundamental, entendeu? Eu saber quem é Salomé é muito importante, porque na hora que eu estou pintando, o sentimento, né? De saber que é uma entidade, essa entidade vai surgir na pintura, entendeu? Então, a gente não só está colocando composição e jogo de cor e de luz e sombra para decorar, não. Isso aqui é uma motivação espiritual mesmo. Aí, algo que eu costumo fazer é fotografar, sabe? Sair daqui e ver ou no computador ou no próprio celular mesmo, de uma maneira distante. Já virou outro. Posso dar um zoom, ver o que eu fiz de detalhes e tudo. Depois, voltar. Tchau, tchau.